Gostaria de convidar toda a família Vazelagrense, aqui juntamente com a nossa secretária Laura, com o nosso vice-prefeito Fabrício, com a nossa primeira-dama Sônia Fortaleza, com todos que fazem a gestão pública municipal, convidar toda a família Vazelagrense para neste dia 22, a partir das 19 horas, a gente vir aqui no bairro Patos inaugurar o CRAS Cecília Biliu. Esse equipamento atenderá, em média, de 800 famílias aqui do bairro Patos, Rosinha, Riachinho e áreas adjacentes. É uma conquista do governo municipal e que queremos compartilhar com a família Vazelagrense, tendo em vista que cada obstáculo vencido para nós é motivo de alegria e de comemoração. Teremos, logo após a inauguração, a presença do cantor e sanfoneiro Fábio Carneirinho. Você é nosso convidado especial para esse momento de conquista e de realização da gestão pública municipal. Um abraço, que Deus sempre abençoe a nossa família Vazelagrense. Mais, mais para o povo, a nossa cidade, já sorri de novo. Eu te amo! Tchau, tchau